Fala player, beleza? Will aqui, você está no canal City Games e hoje eu trago pra vocês o anúncio feito no evento da DC FanDome do novo jogo do Batman, que na realidade não é o jogo do Batman, porque não tem o Batman, eu já vou explicar. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like aí se o vídeo for bacana. Por que eu falo que é do Batman e não é do Batman? O jogo é o Gotham Knights, que se passa dentro do universo do morcegão, do Batman, e foi anunciado pela Warner hoje que esse jogo será lançado em 2021, vocês estão vendo um trailer aí de fundo, e nesse evento, aliás, foi anunciado o trailer do jogo, e nesse jogo vocês vão conseguir jogar com a mulher gata, o Robin, pelo menos esses que foram anunciados, tá, player? Mulher gato, Robin, capuz vermelho e asa noturna. Na gameplay que vocês estão vendo aí, é uma gameplay da mulher gato e do Robin, tá, e lembrando que esse jogo ele chega pra Playstation 4 e Playstation 5, PC, Xbox One e Xbox Series X, tá. Esse jogo ele vai seguir praticamente o modelo, né, a gameplay, histórias da série Arkham, do Batman, mas também eles introduziram uma nova forma de jogar que é em cop, né, em cooperativa, aí você vai poder jogar com seus amigos aí, o modo campanha também. O que se sabe sobre o jogo? Em Gotham Knights, Bruce Wayne supostamente morreu, então não existe Bruce Wayne, não existe Batman, mas ele deixa uma mensagem, né, aos seus parceiros aí de justiça, seus parceiros heróis, que continuem, né, com a cena aí de tentar ajudar Gotham das mãos do crime. Esse, 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 eles não entram mais em detalhes sobre isso. No final do trailer, tem uma revelação que mostra que os antagonistas, pelo menos um dos antagonistas, além do Mr. Freeze, é também a Corte das Corujas, que foi criada ali pelo Scott Snyder e o Greg Capullo em 2011, tá, pelas informações que eu peguei aqui, e é uma conspiração formada por várias gerações de famílias ricas de Gotham City. Agora falando mais do que eu consegui analisar sobre o game, não tem como comparar com o último game do Batman, né, a gente, é, a gente sabe que o jogo do Batman, o último, que é o Arkham Knight, ele é um jogo sensacional pra mim, é um dos melhores games de super-herói ao lado, ali, do Spider-Man, do Playstation 4, e tem muitas referências, né, até a impressão que eu tenho, a impressão que eu tenho, tá, galera, mas eu vou buscar saber mais, é que o motor gráfico é praticamente o mesmo do Arkham Knight, isso você consegue perceber pelo design dos personagens, pelas texturas, até pelo fato de ser a Gotham, é, mundo aberto, acho que eles trouxeram bastante coisa do Arkham Knight, e tá muito parecido, você vê também o veículo, enfim, tá muito parecido, eu acredito que, obviamente, por ser nova geração, é, pelo menos o Playstation 5 no Series X, talvez ele tenha, ele venha com re-tracing, ele venha com, com um frame rate maior, né, com FPS maior e com gráficos melhorados ali a 4K, é, 60, espero. É, falando da gameplay e jogabilidade, é, a gameplay, enfim, é, é muito parecido com o Batman, né, enfim, eu falo que é um jogo do Batman, mas não é do Batman, mas não é do Batman, porque o Batman não tá ali, mas arpão, os Gets, Gets, é, a mecânica de combate, que é uma das melhores que, na minha opinião, é muito bom quando você combate vários inimigos, né, a questão de esquiva, de contra-ataque, que a Warner trouxe isso e replicou até pra outros games também deles, e, enfim, o que a gente pode esperar é que um jogo vai ser um jogo divertido, com uma história bacana, um jogo bem feito, é, eu não vi muitas novidades, pelo menos na gameplay, no trailer que eu vi, é, eu vi que teve uma parte ali que a Batgirl lá, landou no, no, na lateral de uma vanha, acabou aplicando um chutaço na cara do malandro, do bandido ali, isso eu achei bacana, então, acredito que eles devem introduzir novas mecânicas de combate no jogo, e se, né, e se você não quiser esperar até lá, e se você já tem um jogo do, do, do Arcanite, o último jogo do Batman, na DLC do jogo, você consegue jogar uma história com a Batgirl, com o Capuz Vermelho, com o Hobbit e com a Asa Noturna, e as histórias são muito boas, por sinal, vale muito a pena, quando eu comprei, eu paguei, tipo, um real em cada, em cada história ali, tava uma promoção, e eu comprei, joguei, e recomendo. Player, do resto é isso, assim, o jogo, eles não deram muita informação, mas já passaram a gameplay, que eu acho que é o mais importante, já dá pra gente ter um gostinho de como que vai ficar, e é um jogo que, de fato, eu quero, porque todos os jogos da série Arkham foram sensacionais, né, todos foram muito bons, e a Rockstar e a Warner, geralmente, quando elas pegam esses jogos de super-herói, realmente, elas se superam, tá bom? Então, eu fico por aqui, agradeço mais uma vez pela sua companhia, coloque nos comentários o que vocês estão esperando, e se você é novo por aqui novamente, né, se inscreva aí, ajude o canal, dê o like e compartilhe o vídeo, beleza? Vou ficando por aqui, valeu e fui! Que o que você está sendo criando tanto poder aqui? Uh, Ok, É o que você chama? Você não quer estar no rosto quando este desruptor vai embora, confia-me! Irrelevant! Eu já tenho o que eu preciso! A storm está rindo, Agatha! Nada pode parar isso! Vamos ver com isso... Você não pode fugir de mim! Um importante elemento de Gotham Knights é que, quando o jogador aumenta o poder, o seu foe sempre faz. Então, enfrentar um vilão como o Mr. Freeze pode ser uma proposta diferente no nível 5 ou no nível 15. E não só em termos de stats, mas em termos de ataques e defesa que ele traz. E esse foi um pequeno peek de Gotham Knights. Vamos ter mais para mostrar para vocês no futuro. Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!